Música E aí pessoal, tudo bem? Quem falou tudo aqui, começando mais um game novo junto com meu pai Isso aí, vamos jogar o Super Smash Bros do 64, Nintendo 64, vamos lá Tá no versus, vamos arrumar as regras aqui, stock, deve ser as vidas né, vamos botar aqui uma vida só Por quê? Porque vai ser uma melhor de três, quem ganha duas partidas já era Vamos lá? Eu quero... Eu vou pegar o Fox Eu já peguei o meu, que é o Link Isso aí, vamos lá Eu adoro o Link Vamos escolher um estágio Do Yoshi Qual que é o do Yoshi? Esse aqui? Ah não, eu acho que é esse aqui ó Então esse aqui? Ah pode ser esse aqui, é o castelo da princesa Vamos lá O do Mario Link versus Fox Vamos lá Eita Tô uma bala Vai bala, sai Chute, 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 chute poderoso Ai Super Saiyan Ai meu Deus Cadê? Não, 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 não Ganhei Já perdi, entendeu? Ah, mas daí é brabo Tá, vamos lá Quero... Revenge Como é que eu boto o Part Start? Não, não, o Fox não Vamos pegar um... Pega um... Ó, vamos pro menos provável Pera aí, eu quero pegar outro Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço pra voltar? Aí, vou pegar o Kirby Que é essa bolota aqui que parece ser Digglypuff É isso Tu vai continuar com o Link? Sim Então tá Pega aquele... Não, agora... Vamos jogar na cidade Parece a cidade do Dragon Ball, não é? É a cidade do Pokémon É, eu acho que é a cidade do Pokémon mesmo É aquela... Ah, o prédio da Sylph mesmo que tem no Fairy Hat Agora aqui, ó Vou te dar umas espadadas aqui, ó Ali, vou te engolir Eita É que nem o Majin Buu Ai meu Deus Não, 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 não É que ele voa É que ele voa É que ele voa É que ele voa Ah, eu tenho que te cuspir Ah, droga Ali, eu fiquei com o teu poder, olha Olha O que? O que? A minha filhote do Majin Buu É, come e observe o poder Toma, porra não É, volta, volta Boa, 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 boa Não, não, não O que é isso? É o Shae Zag? É o Shae Zag? É o Shae Zag Engole ele de novo Meu Deus, errou Colou uma porrada Cai, 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 cai Não, 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 não Vou, vou, vou Vou, vou, vou Vou, vou, vou Tu vai cair Cai, cai, cai Ah, meu nome Tá indo embaixo Boa, boa Vou, vou Vou, vou Vou, vou Vou, vou Vou, vou Vou, vou Ah, vai cair Ah, empatou Vamos lá, último Quer trocar de personagem? Hum, não Não Não? Eu vou Cuidado o Kirby, você é muito bom Ah, você foi disputado Hum Vamos até, vamos ver como é que eu troco de personagem Aperta o site lá Como é que eu troco Ahn Eu vou pegar aqui, ó O Donkey Kong Esse aqui é poderoso Ah, no site Não Aí, Donkey Kong Vamos lá, luta final É a terceira luta do Link Vamos jogar em campo neutro agora É nesse? Não, ali é minha casa Não, ali é minha casa Vamos ver Aqui, no espaço Sideral Espaço Sideral Vamos ver Essa vai decidir quem é que vai ser o campeão dessa vez, tá? Se vocês quiserem Reboche O que tem que fazer? Deixa seu like E se inscreva que eu vou ganhar Eita, sai pra lá, sai pra lá Nem começou a jogar me derrubar Eita, tchau pra ti Olha ali Ah, não, 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 não Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Eu sou muito bom Eu sou muito bom Olha ali Eu sou muito bom Ah, defendeu o meu soco poderoso Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ah, eu ganhei Ah, eu ganhei Ah, soco poderoso de nada Olha aqui, ele morreu Ah, não acredito, não morreu? Loobicão fica... Agora tu vai ficar morto que eu vou te pegar, não sai Eu te peguei sai, não, não não, 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 não. Ah droga, dessa vez quem foi o campeão? Eu. Então vamos por Arthur. E se o pessoal quiser a continuação o que que tem que fazer? Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Muito importante. tchau pessoal do canal beleza curtiando aqui a indicação dos nossos canais parceiros hoje estou mostrando pra vocês o predador 175 rostinho que é o menos andar leve mesmo fez o rostinho atualmente está com 70 inscritos aqui no data da gravação não vamos dar chegando 100 depois nos 200 rapidão certo pessoal ative o sininho muito importante pode dar uma olhada nele que eu tenho battlefield tem aquela vizinha da madrugada tem super mario certo pessoal muito bacana canal joguinhos de tiro em primeira pessoa bateu o filme como carro chefe certo predador 175 se inscreve e ativa o sininho próximo parceiro de um vídeo pra vocês é o faca na cadeira certo pessoal nosso parceiro aqui tá bastante bem diferente aprendi.io que é o game de boas que é do de atirar tipo o agarro só que com outro formato eu pianto que ou se conteou que é tudo game de browser mas alguém muito legal certo pessoal tem aqui também crítica outros ou mais um pouco e os mais continuou certo se inscreva no canal dele há 274 nos baixos 300 e nos 400 rápida ativa o sininho muito importante para a notificação próximo parceiro de vocês hoje do tema gamer certo é só o que a milhas feitas na parte que do lado mais sombrio mais gótico história de terror filme para ela é bem legal assista os vídeos em vocês vão se surpreender é bem bacana mesmo certo é só toda matemática dark matemática sinistra certo se inscreva e ativa o sininho até que 252 atualmente não ajudar ela chegar nos 400 nos 500 primeiramente 300 com as 500 bem rápido certo é só próximo pode ser que eu te quero vocês é o android gamer b certo pessoal 104 inscritos vamos achar nos 200 apenas 300 rapidão ativa um sininho que é muito importante temos aqui do parê ranger emulador para android top de jogos de tiro jogos leves de tiro é muito importante é muito importante a informação que saiu o god of war vou excluir o canal assiste até o final para vocês ter noção certo é bem bacana além do superman run de mobile que o pessoal está curtindo bastante certo se inscreva no canal ativa o sininho e por fim mas não menos importante temos a vamos vamos aqui por parte a elite assassin's wmdr certo pessoal 275 inscritos vamos chegar nos 300 e 400 bem rapidão ela bem parceira bem participativa se inscreva no canal dela que ela vai dar um retorno certo até logo vizinho tem gameplay certo é só bastante que não tem bacana terá o 5 não fez aqui bastante games tem o rango 6 games de primeira pessoa o arco survival que é bem legal se inscreva no canal dela ative um sininho e pode ter certeza que ela vai retribuir e sempre lembrando também é importante se inscreve no canal do aula de história na web 3.0 no canal secundário que é de história literalmente sim é pedagógico mas não tá só de história aqui atrás do caso do feminismo vídeo de computador na história do relógio debate da maconha pec241 que limita os gastos tem aqui essa parte que mais específica da escola que eu não trabalho mas se quiser visualizar a gente vai que nem é importante se inscreva ajuda chegando em inscritos e inscritos é uma marca importante para o canal porque eu posso editar o link eu posso sair daquelas letras e número absurda lá que eles fazem nosso canal seco automático eu posso editar para fazer o youtube.com.br a aula de história na web muito mais fácil para pesquisar para divulgar e para passar para os alunos futuros que eu terei certo se inscreva em todos os canais dos parceiros são bem bacanas todos participativos a não indica o furão certo se inscreva e até a próxima